Minha amor, você é o vento debaixo de minhas pulgas, a alga do meu olho. Quer ser minha companheira na vida? Tô terminando com você. O quê? Eu já planejei nosso futuro inteiro. O casamento, os filhos. Neném fez caquinha. Eu já até contratei a banda. Você é muito grudento. Desde quando eu sou grudento? Isso parece um problema pra você? O maior de todos os asteroides está vindo em nossa direção. Corremos o risco de extinção. Essa tábua tem a solução. Vamos ao local da queda em busca de pistas e depois damos um jeitinho de detê-lo. Tenho medo daquela doninha ter razão. Não tenho ouvido essa doninha. Ela é doidinha de pedra, mas super namorada. Eu mereço. Quem é burro de pensar que pode deter um asteroide? Crash e Ed estão se apresentando por dever. Logo noite. Vamos que vamos, gente. O fim do mundo. Abra um caminho para os mamíferos. Não vai dar certo. Aí, pagou pela liga. É apenas o começo. Se há um segredo de como salvar o mundo, ele tá aqui. Que lugar é esse? Geotopia. Vou levá-los ao Shangri-Lhama. Pode ajudá-los? Sim. Estamos fritos. Destino! É esse cara que vai salvar a gente? Da maior aventura que eles já viveram. A gente entrou numa tempestade elétrica. Tentem não fazer fricção. Sem fricção. Entendi. Fricção é o quê? Vamos dar o fora daqui. Tempo de impacto. Mais ou menos. 16 segundos. 15 segundos. 14 segundos. A gente já pegou. E agora aquilo vai pegar assim. A Era do Gelo. O Big Bang. Júlio nos cinemas.